Meu doutor Snorbertinho Tenho muita gratidão Pelo auxílio dos turistas Nesta tecla do sertão Mas o povo é um povo Há um homem que é chão Quando mata de verbo E a oficina Me acolhe comigo Me siga no Hagamofi Deixa eu falar a verdade Imprimo o Hagamofi Mas pranchas da cidade Back in the speed DJ Castro e o Ricard Homenagem a gozadão Mas que responsabilidade O rap e o forró Vai eu e jogo no sol Deixa negro na puera Deixa negro na saudade De sol a sol De sol a sol Queimando a terra acisa Na fogueira das vaidades Troféu no hall Que cedei sua autoridade É seu dever Da de comer dignidade A terra dos meus avós Estado de calamidade Original rules Foroeste, caboclo e sky A vida nos rossos filhos O poder de ver por rogar nos trilhos Vida se estragando como milho em cílios Crianças, férmices, vacilos e vivos Se alimentando da poeira Aglomerada, vermelha, rachada Em blocos Vejando a mostra O que foram raízes Das diretrizes A humidade entra pelos narizes Retarda a morte Caputa a crise O crime A vencer dos gordos De terno e gravada E chá dos de um risco Veverigando seu traimante Femores e crânios Brinquedos placados Viragens de gerânios Enganam os olhos do corpo de speed Molecada se assusta com gritos Do dente da mãe a vapa O barulho da fome que amassada Chamando pra devorar a sopa de água rala Já basta A titileza de pensar com carinho Dos problemas da seca Onde quer que esteja É morto e perito Seu milhado Estou na voz e parte deles a peleja Eu doutor estou destino Que tem muita gratidão Pelo auxílio dos suristas Dentro da cita do sertão Mas doutor mais morro A um homem que é são Ou me mata de vergonha Ou vici ou cidadão E é por isso que pedimos Proteção a voz Pissé Homem por nós escolhido Paragédias do poder Pois doutor dos 20 estados Temos oito sem chover Deixa bem quase a metade Do Brasil nascer com ele Dessegui só nosso povo Deixa os rios de barragem Tem comida, preço, pão E não esqueça da saudade Vida sem nossa escola E no fim desistiais E pagando até o churro Sem gastar nossa coragem Se o meu todo fizer assim Vida sem nossa escola E no fim desistiais E pagando até o churro Sem gastar nossa coragem Se o meu todo fizer assim Olhar tudo nesse chão Vamos ver nossos vestidos O que você tem na vossa mão